A Vizalinha do Brasil 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 Eu disse, eu disse, vem, 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 toma pico, vem, vem, toma pico, num frigorba do meu carro, em uma moça de caju, vem, vem, toma pico, vem, vem, toma pico, num frigorba do meu carro. A Vizalinha do Brasil A Vizalinha do Brasil A Vizalinha do Brasil Vem, 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 toma pico, vem, vem, toma pico, num frigorba do meu carro. Vem, 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 toma pico, num frigorba do meu carro. Joga a Serra, a Vizalinha do Brasil Joga a Serra, a Vizalinha do Brasil Joga a Serra, a Vizalinha do Brasil Ev, vem, toma pico, num frigorba do meu carro. Mas o Lapa, 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 Lapa de nega boa. Lapa, 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 Lapa de nega boa. Lapa, 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 Lapa de nega boa. Fiz a linha do Brasil É por mim, vira! E o Zé Leandro é ao vivo O meu carrinho é uma Hilux Meu carrinho é importado Jogo minha negadeira Toma cerveja, relato e patoca Sei lá, vira um braço e laboreira Vamos ver, vira cá Lá, bala, bala, bora, Roberto! Meu carrinho é o sistema É o fim do histórico do Brasil, vai! Mas eu, lá, bala, 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 bala de nega, bora! Lá, bala, 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 bala de nega Quando ele truca a madura da viola Mara, seu! Quem sabe dança que eu não sabe Essa bala, essa bala Mara, seu! Me desculpa, vim assim desigir Me perdoa É pinga, eu trago De boné pra trás Do que ela vai passar Que a senhora é brava Mas eu não vou Quem vai passar, senhora? Dona Maria Deixa eu namorar a sua Tá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Essa menina é um desenho Ô, carozinho do céu! A bizarinha do negão Bora, rapaz, meu papai É pinga do céu E a galera tá com força aqui Não vai ser, não vai ser Me desculpa, vim assim desigir Me perdoa De maluqueiro De camisa laca De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não vou mudar Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou Vai, vai, vai Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando Essa menina é um desenho do céu Tirou, tirou Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que nem... Joga a sua filha Um abraço ao filho do maluque Do porra Patrícia e Maninho E amigos Todo mundo com a gente Um abraço É, usa minha amiga Me agradece Da concessão Tá com força Não sei, cara Perapeu Joga a maçã Que a galera Quer dançar O seu menino Foi e celebra o vivo Eu escrevi uma mensagem no band Que esse boato que te traia a verdade Tá lá escrito toda a minha cor Se arrependendo a rapaz Eu escrevi Pra dar detalhe com quem te traiu Eu tô louco Eu tô louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você ainda tá sonhando E não tem pesadelo Vai não chorar agora Ela tem sua boca Tem o seu olhar Você me conhece Minha dança Que vai me xingar Se eu me estudei Ela tem tudo mesmo Amor, eu te traí De novo Eu tô louco pirado Já tá bom Deixa eu ver Mas eu te traí Você ainda tá sonhando E não tem pesadelo Vai não chorar agora É meu crescimento Ela tem sua boca Tem o seu olhar Marca de olho Se eu me estudei Ela tem tudo mesmo Amor, eu te traí Com amor Só despeio Por quê? Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba O aviãozinho bonito Agota, saranhas Agota, menina E celebro Dá de lado e ao vivo Com seu batom Eu escrevi Uma mensagem no banho Que esse boato Te trai a verdade Tá lá escrito Da minha confissão Eu despedi Cada detalhe Com quem te traiu Só lá no fim Você vai saber Bora, 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 bora Você Eu tô louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Você não tá sonhando E não é pesadelo Você não tá sonhando E não é pesadelo Você que vai me xingar Se eu vejo Desculhinha Naquele mês Amor, eu te traí Joga o meu percurso O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Só vou parar Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Só vou parar Eu tô ouvindo o pé do sistema Vip, pai Joga baixo Joga baixo Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá se entendendo Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá se entendendo Minha mulher me mandou Devolver agora Devolver Olha aqui Eu devolvo não Devolvo não Meu bode é conselheiro Meu bode amigo me deu um conselho Demo ou não bebo Demo ou não bebo Joga aqui a canção Todo mundo bem Todo mundo Bebe 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 E a novinha vai fazer o que? Bebe 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 E a novinha vai fazer o que? Joga que é canção Bebe e desce 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 Eu troquei meu fuzi no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá se entender Eu troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá se entender Minha mulher me mandou J E a novinha vai fazer o que? Bebe e desce Bebe e desce Wellington, cavador da viola Bebe dance, bebe dance, bebe dance Bebe dance, bebe dance, bebe dance Bebe dance, bebe dance, bebe dance Bebe dance Que praça maravilhosa, joga! Joga, joga! Isso é merda, ouvir! Eu troquei meu carro no bode Misericumista só Todo mundo tá sem entender! Eu troquei meu carro no bode Misericumista só Todo mundo tá sem entender Minha mulher Joga, Joga! Devolvo não! Devolvo não! Meu mole é concebido Meu mole é bom de opinião Minha galera de São Paulo tá com força aí, papai Breve, tem lenta, pisar de pular, viu? Devolvo não! Devolvo não! Meu mole é concebido Olha que eu devolvo não! Olha que eu devolvo não! Me machuca o caçulinho Eu, eu, devolvo não! Devolvo não! Devolvo não! Devolvo não! Devolvo não! Quero, a Tiago da garagem É uma garrafa de Apoli! Vai! Oh, oh! Isso é leandro a viva! Pega o prefeito Paulo Cê Alucina o flash de dimensão Rafinha Todo mundo curtindo dançar e balançar Na violeira do Wellington Cavaduras Vem, vem Se joga, se joga Música é nossa pra galera, papai Alô, loirinha Alô, morena Itabai, agadocina, Conceição, hein, maravilha Alô, loirinha Você quer beber nada, né, rapaz Traga aí cachaça, terreno Vou beber, vou beber Alô, morena Alô, grandona Alô, pequena, baixinho Alô, loirinha Alô, morena Alô, grandona Alô, pequena Se tu vier Olha, pensa na felicidade Ele vem gravar um DVD na minha terra Eu sei que tenho todos os meus amigos aqui curtindo comigo É bom É bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom Um, dois, três, vai Vai É bom, é bom, é bom É bom, é bom Sim É de ladinho De ladinho, você toma, de ladinho, é de ladinho, de ladinho, você toma, é de ladinho, de ladinho Alô loirinha, alô morena, alô grandona, alô pequena Se tu vier, venha devagarinho, nega, que estilo é ando de pé Pega a pinha, bora, 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 bora De ladinho, de ladinho É de ladinho, de ladinho É de ladinho, é de ladinho É de ladinho Sistema Frispe É show, é show, é show É de ladinho, de ladinho, você toma de ladinho, é de ladinho Você toma de ladinho, é de ladinho Você toma de ladinho E você toma, vai! Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho Transmitido ao vivo, parceiro Raimundo Rabelo Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho RM Gravações, Equipitário Gravações É show Toma de ladinho, toma de ladinho Toma de ladinho, toma de ladinho Riola, riola, riola Olha a viola da mão da Caio Um abração moral Só não vai fazer um comigo hoje Porque a gente tá por fora do instrumento Mas na próxima pode procurar que você faça comigo, viu? Guerreiro de Serginho é guerreiro mesmo Ele veio e trouxe um cartaz aqui Abre esse cartaz, abre esse cartaz aí Vem, meu câmera, vem, abre o cartaz aí, vai Tá lá, viu? Tá lá no canal do YouTube, Leandro da Pizzadinha Oficial Cantou o Guerreiro de Serginho, poste pra câmera ali Você é guerreiro, pai Vem de Serginho pra Dostina, curvileta a Pizzadinha Muito obrigado, viu? Um, dois, três, dois É de ladinho, de ladinho Você toma, yeah Receba, receba Ólua! Isso é velho da Pizzadinha, papai Toa Percusa, toa Percusa, toa Percusa MC, MC, iluminação papai Pede pra parar Cadê a Santinha? Cadê a Santinha? Chama a Santinha O Elendor Caladona Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, escaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, escaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Mas ela gosta certinho, você é o certinho Ela gosta, você é estorado Vocês são demais, é esse que eu vou gravar Vou defender aqui, meus amigos estão todos aqui Curtindo comigo Vem, vem, vem É na ponta, é na ponta, é na ponta, é na ponta É na ponta, é na ponta, é na ponta Joga, você é ruim Ah, você é ruim É na ponta, Rafinha Chama baixinho, quer que eu? Baixinho, baixinho Você tem coragem de dançar Poupa da bunda virando o bumbum para menino, não tem? O Elito Cavaduras tem, que a gente já fez isso muito Não é percurso, não pode, porque é a pessoa demais Se ela vier pra cá Vira, joga do outro lado Só não pode botar aqui na lista Só para os meninos e os machos, fecha os oito Pelo amor de Deus Isso é leandro da pisadinha Aducina a festa, papai Um, dois, três, vai Vamos, vem Bravo lá Viva, viva, viva Lama, 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 viva Viva Nicoladinho, tá bem safado DDC tá na área da mulher Tá de shortinho, Nicoladinho Meu amigo, Valnei Alves O homem da saveira, o mais treinador do Brasil Saveira de chuva, lá de saco Tá de shortinho, Nicoladinho Tá bem safado, escaradinho Tá de shortinho, Nicoladinho Mas ela gosta de O seu shortinho Ela gosta, né? Mas ela gosta E elas gostam Tira o pé do João e a buzina Vem, 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 vem Lá da po, pala po, pala po, pala po Baixinho, baixinho, baixinho Tá de shortinho, picoladinho, tá bem safado Cadê minha galerinha? Minha galerinha vai naquelinha Vem pra frente, vem ó Tá de shortinho, picoladinho Rapaz, acho que eu vou trabalhar com isso Olha, ô guys Tem aí uma vaguinha pra mim, tem no sistema VIP Tira o mentirinho, bota pra trabalhar no lugar dele, meu amor de Deus, ó Tá de shortinho, minha galera aqui, minha galera aqui, ó Bora, baby, baby, vai Picoladinho Tá de shortinho A minha sax, detona Tá de shortinho, picoladinho Tô em percurso, detona Tá de shortinho Da minha luna cega, detona O Alito Cavaduras, broca Tá de shortinho Venha, sistema VIP, venha Tá de shortinho, picoladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, picoladinho Um, dois Um, dois, treina pouca, vai É na pouca, 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 é na pouca Receba, receba Vem, mamãe É na pouca, 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 é Já tá pegando a Suíça Sistema VIP Se ela anda pisadinha, pô Então vambora, seu menino Essa é mais uma doce, meu patrão A maravilha, seu cagão Mas você vai de gervetinho que eu vou de pokémon Pokémon, pokémon, pokémon Mas você vai de gervetinho que eu vou de pokémon Mas você vai de gervetinho que eu vou de pokémon Mas você vai de gervetinho que eu vou de pokémon Meu pokémon tenho sozinho Quando eu ligo a pessoa tem gervetinho e me quebrou Mas você vai de gervetinho que eu vou de pokémon Eu vou de pokémon, pokémon Pra você vai de xervetinho Eu vou de roberto son Meu pokémon tem abs, total fleca, estupinado Sou xerveto, tem abujonho, freio coro, dou sapato Tu vai de xervetinho Eu vou de pokémon Pra você vai de xervetinho Que eu vou de pokémon Pra você vai de xervetinho Que tiago da garota é de pokémon mais engordinho Pra você vai de xervetinho Que eu vou de pokémon Meu pokémon é rebaixado, mulher por todo lugar O seu cheveto só vem uma com a esposa pra levar E vai de chevetinho que eu vou de pokémon Pra você ir lá de chevetinho que eu vou de pokémon Pra você ir lá com seu cheveto, eu vou pro meu pokémon Pra você ir lá de chevetinho que eu vou de pokémon E eu só vou de pokémon, e eu só vou de pokémon É mais bonita, é mais barato, e eu só vou de pokémon E eu só vou de pokémon É mais bonita, é mais barato E eu só vou de pokémon E eu só vou de pokémon É mais bonita, é mais barato, e eu só vou E eu só vou de pokémon É mais bonita, é mais barato Chama o seu filho E sem lembro da minha ladinha, eu vou Pra você ir lá de Gervetinho que eu vou de Pokémon É tudo simples, tanto faz Parei sempre filho de Pokanão, né? Mais bonito, confortado Pra você ir lá de Gervetinho que eu vou de Pokémon Minha garotinha Meu Pokémon tem um sozinho Quando eu ligo é pra tu, é Cervetinho Vivica, Prandeos, quer, tem o pé no chão Vale Gervetinho que eu vou de Pokémon Pra você ir lá de Gervetinho que eu vou de Pokémon Pra você ir lá de Gervetinho que eu vou de Pokémon Pra você ir lá de Gervetinho que eu vou de Pokémon Meu Pokémon tem um sozinho E quando eu digo é preto, todo é reto, vive quebrado, é um fete que vem no chão Não vá de chevetinho que eu vou de pokémon Mas você vá de chevetinho que eu vou de pokémon Mas você vá de chevetinho, coração Não vá de chevetinho que eu vou de pokémon Meu pokémon é rebaixado, mulher por todo lugar Fim da peste, pode transpir tudo, hein? Tá bem, Jobson? Já tá bem, vamos na verdade Só que a pintura também duas vezes Marca de homem Pinto, marpinto, seu menino Amizadinho, não nega, você marca de homem Maravilha do China, minha galera do cinto, a concessão tá com força Minha galera de sincero, nada a ver, foi taranta quebra, tá? Alô, rei, ali da Bahia Mas você vá de chevetinho que eu vou com o meu pokémon Mas você vá de chevetinho, meu secretário Paulo César Meu amigo Adriano Produções, lá de Simão Dias Mas você vá com o seu chevetinho que eu vou com o meu pokémon E você vá de chevetinho que eu vou de pokémon Que eu vou de pokémon Joga, rapinha, joga Joga Ei, filho da peste, arado Quem sabe, pra se que não sofre, 10 de quatro minutos Só balança Joga mais um, aê Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos nos peios Já foi mais feliz esse sujeito Ah, que casa vazia Não sei mais, é noite, eu sempre Depois que amei o meu dedo, amor Dói demais, colher toda essa dor Parece um pesadelo Vai completar ainda Bora aí, Mr. Luz Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na... Bora, rapaz E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na minha Se eu tô só pó Que a culpa é sua que não teve dó E o salento da pisadinha ao vivo Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos nos peios Já foi mais feliz esse Aqui em casa vazia Aqui em casa vazia Não sei mais, é noite, é dia Depois que amei o meu dedo, amor Dói demais, colher toda essa dor Parece Baixinho, baixinho Pra completar ainda Pra completar ainda todo o meu dedo, sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Aqui em casa Aqui em casa vazia Não sei mais, é noite, é dia Depois que amei o meu dedo, sem dinheiro pra beber Depois que amei o meu dedo, amor Dói demais, colher toda essa dor Ainda tô no vermelho, sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô na pior Se eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior 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 Que não teve dó E já dentro da minha radinha me voou Telefone de sucesso é 759-9882-7540 Me liga, papai Joga mais um, Daniel Tô na mão, tô na mão, tô na mão Vasco! Vamos ver aí! Parou! Hoje vai ter ricó de paredão E a galera regrada Pode mandar, você manda Hoje vai ter ricó de paredão Hoje vai ter ricó de paredão E a galera rebolando até o chão E todo mundo vai começar a mexer Joga aqui a cão! Oh, rebola! Essa é pro sistema rebola Na subidinha ela vai sentando Vai sentando, vai sentando Na decidinha ela vai sentando Vai sentando, vai Na subidinha ela vai sentando Vai sentando, vai Na decidinha ela vai sentando Vai Droga seu cacô! Vasco! Vai, vai Vai, vai Hoje vai ter ricó de paredão E a galera rebolando até o chão E todo mundo vai começar a mexer Na pisadinha que eu vou mostrar pra você Hoje vai ter ricó de paredão E a galera rebolando até o chão E todo mundo vai... Agradece nada aqui que eu tomo do seu amiguel Na decidinha ela vai mexer Mexe, mexe Na decidinha ela vai mexer Mexe, meu irmão Segura o dedo, segura o dedo Na subidinha ela vai mexer Para a minha docinha Uh! O... Checo Neves Simenso Orlando Lundes Equipidário Gravações IRM Gravações JP Filmagens Sistema Vipa Na subidinha ela vai mexer Na decidinha ela vai mexer Na surridinha ela vai descendo E celebra o da pisadinha É pressão, papai Corrindo, mamãe Bora se aguda aqui na joga O nome dela é Medigo, é do sistema, é do sistema Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não corrida mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei VH de Recife, Pernambuco Vem pra nossa colher do da pisadinha, senhora Pra pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião Eu me mando Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueno ou me forró Meu violão Não deixo não Filma com a JT e o gasolina Meu maestro não deixo não Não tem amor que vá nisso não Ela me fez comprar um carro Ela me fez Eu sou degustador de cachaça Pode trazer pra mim Pra morar num condom O gordinho do estilo tá ali, olha Mostra o que é com Me deu um tênis de presente Falou que a budina não Mas que menina indecente Daí não aguentei Falei O que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Alô, Igor Cedês Deixa de ser pião Eu me mando Meu violão Não deixo não Divulga aí a da pisadinha, papai Largaram o meu jabéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Me já diz em mim Essa vai especial pro grande amigo meu Misael, Taradão, Laiosa, São Paulo, pai Largaram o meu jabéu pra usar gel O gordinho do estilo não Não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Meu parceiro Leandro da Pisadinha, meu irmão Obrigado pela oportunidade Vamos fazer sucesso Com essa galera maravilhosa Música de minha autoria Fazendo essa participação maravilhosa O DVD do meu amigo Leandro da Pisadinha Ambebe, choro por causa de você Ambebe, choro querendo te ver Ambebe, choro não vou me embriagar Se você não voltar Vou pra mesa de um bar Esse é o Marcos Car Já são cinco da manhã Eu não consigo dormir A cidade acordando e eu pensando em ti Te mando mensagem Se você não responde Eu só queria saber Aonde você se esconde Vou tentar me libertar Vou pra mesa de um bar Vou tomar todas Esquecer de te encontrar Vou tentar me libertar Vou pra mesa de um bar Vou tomar todas Esquecer de te encontrar Ambe, choro por causa de você Ambe, choro querendo te ver Ambe, choro não vou me embriagar Se você não voltar Vou pra mesa de um bar Ambe, choro por causa de você Ambe, choro querendo te ver Ambe, choro não vou me embriagar Se você não voltar Vou pra mesa de um bar MC Iluminação Meu parceiro da pesadinha Meu irmão Tamo junto Minha grande Adostina Meu prefeito Paulo Sérgio Minha vice-loinha Já são cinco da manhã Eu não consigo dormir A cidade acordando E eu pensando em ti Te mando mensagem Se você não responde Eu só queria saber Aonde você se esconde Vou tentar me libertar Vou pra mesa de um bar Vou tomar todas Esquecer de te encontrar Vou tentar me libertar Vou pra mesa de um bar Vou tomar todas Esquecer de te encontrar Ambe, choro por causa de você Ambe, choro querendo te ver Ambe, choro não vou me embriagar Se você não voltar Vou pra mesa de um bar Ambe, choro por causa de você Ambe, choro querendo te ver Ambe, choro não vou me embriagar Se você não voltar Vou pra mesa de um bar Música de minha autoria Apaixonado Minha grande Adustina Meu prefeito Paulo Sérgio Meu parceiro Jorge Vem fazer um sucesso Apaixonado Meu parceiro Não dá pisadinha Você pode meu coração Alô, minha grande Adustina Esse é o Marcos Cássio Leandro da pisadinha Junto e misturado Seu sucesso Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com Deus Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Malazinho! Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A restrição é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A restrição é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com Deus Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A restrição é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A restrição é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A restrição é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A restrição é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo A doce não Valeu parceiro Leandro Da pisadinha, meu irmão Muita luz, muita paz e muito sucesso Vem, vaqueiro QBS Gravações Murilo Mídia Orlando Allload JP tá todo mundo aqui, papai Eu gosto quando ele diz Que ele chama Coisa Boa Como é? Como é, Harry? Oh, Coisa Boa Quem tá feliz, levanta a mão Faz barulho do sino Meu parceiro Leandro Da pisadinha, meu primo bem macho Parabéns pelo seu trabalho Que festa maravilhosa O prefeito Vai embora O Paulo Césio Tá de parabéns, né? Sai da tabuleirinha vaqueira Ah, o vaqueiro vai O garguinho turista Tamo junto Show Aô, quem tá apaixonado Você ensina pra ficar bonito A diferença Show E aí? Aí você escolhe Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro, cinco boca Com beijos que não tem gostoso E aí? Aí lembrou de mim Não tem que ser Aí lembrou de mim Pra ficar bonito Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Do que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Beijou na boca errada Entrou em uma gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou na boca errada Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou em uma gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era 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 É É É É É É É Meu prefeito Vai marau Para o Sérgio Pelo abraço Pelo vaqueiro Pelo que o turismo Valeu Que tá feliz da volta, é uma barbarulha Pois amor Que galera maravilhosa é essa, meu vaqueiro Tchau, meu Deus do céu Tchau JP Gravações Bota pra descer que se ali anda pisadinha Bora Murilão, bora Paulo Minha galera de Cícero Dantas tá com força Escolhava papai E leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no corpo outra vez E leva uma, leva duas, leva três De novo, de novo, de novo E leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no corpo outra vez E leva uma Essa foi pra minha amiga Célia Maria Rous Joga-se, Rafinha Olha a pisadinha do negão Olha o calazinho E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei E ela tem dança, a banda ainda fica com esse Ela já é rodada Meu amigo parceiro Jorge E lá direta, vem de Minas Gerais Vai, Ricardo E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei E ela tem dança, a banda ainda fica com esse Ela já é rodada e quer rodada outra vez O comentário para o China, baby, baby E leva uma, leva duas, leva três E tome ponta no corpo outra vez E leva uma, leva duas Segura o negro, segura o negro E leva uma, leva duas, leva três E leva uma, leva duas, leva três Para a Sistema Viva Corre, meu Deus A pisadinha do negão E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei Ela tem dança, a banda ainda fica com esse Ela já é rodada e quer rodada outra vez O comentário dá na minha E leva uma, leva duas, leva três E não importa no corpo outra vez E leva uma, leva duas, leva três E leva uma, leva duas, leva três E não importa no corpo outra vez E leva uma, leva duas, leva três E leva uma, leva duas, leva três E não importa E leva uma E leva uma, leva duas E leva uma, leva duas Joga a serrafinha, joga a serrafinha E celebro da pirrafinha ao vivo Dança não, dança não Pega a serrafinha Cacau, segura baixinho, baixinho, baixinho Olha a gente, felizmente, chegou do nosso horário Quero aqui agradecer mais uma vez RM Gravações Equipe Dario Gravações Orlando Oldes Diego Neves C10 Vinícius Gravações de Cicero Tratas Um cheiro no coração, meu amigo Vinícius Pessoal da Robertson Pessoal da JP Gravações É muita gente envolvida Se você for falar o nome de todos os meus amigos aqui Vou tomar um espaço até a TV Novaes Que já tá pronta ali daqui a pouquinho Pra tocar pra galera, né pai? Mas enfim Primeiramente Deus Segundo Cada um de vocês que vieram prestigiar o nosso trabalho E vão curtir no canal Leandro da Pisadinha Oficial no Youtube, viu? Valeu gente Saideira é uma música nossa pra galera Viu, Daninho? A Pisadinha do Brasil Essa é mais uma nossa Alô, Misaé Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastar o meu dinheiro a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastar o meu dinheiro Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastar o meu dinheiro a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero Aí Meu amigo Tiago da Garaça Sou empresário, tenho muito dinheiro O meu problema é que eu sou raparigueiro 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 Hoje eu vou sair, vou lá pro movimento Tem uma reunião, tô doido pra acabar E daqui a pouquinho eu vou dar lá no bar Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastar o meu dinheiro a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastar o meu dinheiro a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero é ir pra zona Eu quero, eu quero é ir pra zona Eu acho que a zona é chuva Bora, assiste meu avivinho Pincela Pincela Entra o meu pisadinho ao vivo Para você Eu sou empresário, eu tenho muito dinheiro Mentira E a mulher da velha, vocês são Meu amigo, eu vou deixar Tem uma reunião, tô doido Quero ver minha banda toda balançando Agora, comigo assim, vai Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastar o meu dinheiro a noite toda com as bombas Eu quero, eu quero Gastar o meu dinheiro a noite Eu quero, eu quero é ir pra zona Gastar o meu dinheiro a noite toda com as bombas E o cérebro da pesadinha ao vivo Obrigado, meu Deus Para a serrafinha Te celebra ao vivo É já o papá É já o papá